Paz queridos, aqui é o Ranieri e hoje vamos fazer uma dinâmica chamada troco ou não troco. Focada nas escolhas que fizemos e como muitas vezes o pecado nos cega e ele também causa algumas consequências. Primeiro, pegue alguém do grupo e coloque a venda nos olhos dela. Essa venda representa a cegueira que o pecado nos causa, impedindo-nos de ver o que realmente é bom ou ruim. Em seguida, entregue para a pessoa um papel dobrado com uma palavra que simboliza uma escolha, como medo, dor, morte, tristeza, enfim, escolha algumas palavras aí. Pergunte se a pessoa quer trocar ou não o que ela está segurando, sem saber o que está escrito. A ideia é que ao escolher a pessoa pode acabar trocando por algo ruim ou por algo bom. Aí você cria algumas palavras boas, como vida eterna, salvação, Jesus, amor, paz. E ela não sabe o que ela vai escolher porque ela está vendada. Entre essas opções existe um papel especial, escrito Jesus, ele nos salva, Jesus é a salvação. Simbolizando a verdadeira escolha que nos traz a paz e a vida. Agora, fale assim, é difícil tomar decisões quando não enxergamos claramente. Como nessa dinâmica, assim é a vida quando estamos cegos pelo pecado. Acabamos fazendo escolhas que nos levam à dor, ao medo, sem perceber o que estamos escolhendo. Querido, isso mostra que quando estamos cegos, quando não enxergamos aquilo que o pecado faz com nós. Queridos, aquilo que o pecado faz com nós é como se botasse uma venda em nossos olhos, nos impedindo de fazer as nossas escolhas certas. Mas Jesus quer tirar essa venda dos nossos olhos para que possamos ver com clareza e escolher o caminho de vida eterna. Em João 8, 12 diz, Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Leva essa dinâmica lá e se você gosta de dinâmica como essa, eu deixei aqui embaixo no link um e-book com mais de seis meses de dinâmica. Clica aqui embaixo. Até mais, até a próxima.